A CIDADE NO BRASIL 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 Os resource types Para os tipos de recursos A partir de uma análise, por exemplo Ao campo desse type Perceber o que é Que tipo de identificação De recursos se fazem Nos repositórios Isto foi aplicado A mais de 6 mil Data providers Que estão presentes no base A análise é desconcertante Porque há diferentes formas De identificar artigos Há diferentes formas De identificar Teses, software Data sets, etc E portanto havia que trabalhar Trabalhámos na primeira versão Dos tipos de recurso Que já está disponível O processo foi um processo Muito trabalhoso Porque se fez análise De outros vocabulários Fez-se o mapeamento Apresentou-se uma versão 1.0 Para ser discutida pela comunidade Recebemos quase 400 comentários E contributos para melhorar Há comunidades muito fortes Nos contributos Da Nova Zelândia Da Austrália Poucos da América Latina Muitos também da Europa E apresentámos uma versão 1.1 Que tem 58 termos Para descrever tipos de recurso Já está em 12 línguas Está em português de Portugal Temos que trabalhar aqui com o IBIC Talvez para perceber Se justifica português do Brasil E está publicado com uma licença CC0 para uso Basicamente aqui está a estrutura Hierárquica dos tipos de vocabulário Vocês conhecerão Temos ali a integração Já de Por exemplo Para quem usa neste momento Quem é compatível Com os Guidelines Driver Por exemplo Para descrever Research Data Para descrever Data sets Não temos um Um tipo de recurso Para fazer isso A partir daqui Já vai estar Há software Há software Há outras coisas aqui Que poderão analisar mais em pormenor Usámos um sistema Que é o Vocbench Que é a ferramenta de edição E de publicação Destes vocabulários Onde dá para ter os conceitos Para ter os vários conceitos Nas várias línguas Para ter definições dos conceitos As definições só estão em inglês Não estão nas várias línguas Não achámos que era adequado Fazê-lo para todas as línguas Os conceitos estão traduzidos Para as 12 línguas As definições só estão em inglês Há mapeamentos Para cada Para artigo Há depois um mapeamento Com o DC Ou com o CASRAI Com outros vocabulários existentes E depois Há um front-end Que é publicado Os conceitos Tanto para Os humanos Lerem Como para as máquinas Interpretarem A adoção Já está a ser feita Em plataformas Já existe Um plugin para o ePrint Existe aqui esta implementação Um protótipo de implementação Do Minho Desenvolvido por a Universidade do Minho E já também há Algumas implementações Noutros repositórios A nova versão Das Guidelines Que vai ser colocada À consulta pública Durante o mês de Outubro Já tem Já sugere Que sejam usados Os Os Co-ar Resource Types E No The Space Basicamente Para este último minuto O que é que é necessário fazer É preciso arranjarmos Aqui a abordagem é muito simples É preciso Arranjarmos Uma forma de ter O input Do Do termo Colocá-lo Disponível No registro No item E Expô-lo Para os Agregadores Expô-lo No AI Interface Há duas abordagens Nós podemos usar Um No The Space Podemos usar O vocabulário Controlado Que é muitas vezes Usado Que é normalmente E comumente Usado para Tesauros De temas Ou podemos usar A Dropdown List Que é o que já usamos Para outras Para outras funcionalidades E aqui usar também Para Os Types Está ali uma imagem em branco Basicamente aqui É Imagem em branco É do Input Forms Que vocês viriam O formulário A janelinha Do Input Forms A abrir Com os vários Com a estrutura Dos DC Types Seleciona-se O Type E Coloca-se No item E aqui É A abordagem Dos vocabulários Controlados Que também Se abre a tal Janelinha Com a estrutura Taxonómica Deste vocabulário E depois aqui Como é que esta informação Está representada Portanto Temos O Identificador Único Permanente Daquele Conceito E temos O nome O texto Relativamente Aquele conceito Temos Um Código Para o artigo E depois temos O label O nome Artigo Aqui a abordagem É feita Dos vários Vocabulários Do COAR Vocês viram ali Uma abordagem Tipo Taxonomia Hierárquica Que é esta Aqui dos Resource Types Para outras Das datas Ou das versões Basicamente É uma lista De termos Que podem ser Usadas Portanto Se quiserem Mais informação Está disponível No site No site Do COAR E também Contactos Para mais Esclarecimentos Acho que o próximo passo Era nós procurarmos Fazer um webinar Para a comunidade De língua portuguesa Explicando Como é que isto Simplementa Depois na prática Nos repositórios E desenvolver Os serviços Para esse efeito Obrigado Foi-me concedido Mais um minuto Obrigado Obrigada.